Esse é esse Brasil, temos um presidente homofóbico, mas eu quero dizer a ele que assim como resistimos há outros tempos, iremos resistir ao seu governo. Eu quero dizer ao Bolsonaro que jamais vamos regredir, jamais. Aqui é o presidente da resistência, que Pernambuco, que o Nordeste, que o Brasil é maior do que o outro de Bolsonaro. E é preciso que a gente denome os bois sim, bois não, burro, porque ali é um bando de burro que hoje acha que tem o poder de nos governar, mas nas próximas eleições daremos os resultados. E é assim que eu quero dizer que essa parada da diversidade está linda. Continuamos na luta pelos direitos LGBT, que nós seguimos e possamos dizer homofobia nunca. Diariamente, LGBTs, gays, lésbicas, trans e travestis são agredidos em nosso país. E a gente precisa gritar, a gente precisa se informar e saber dos nossos direitos e deveres, porque as nossas vidas importam sim. E é por isso que a gente está aqui nessa avenida hoje. Isso aqui é uma grande onda de amor, porque com amor e o amor vencerá o ódio. Outra coisa que eu quero falar, queridos, é que a pauta Lula livre é a nossa pauta sim, porque foram os governos progressistas de Lula e Dilma que avançamos. E é por isso que estamos aqui e continuaremos a lutar pelos nossos direitos. Vamos todos juntos, monas, minas, monas, todas juntas e mãos dadas a dizer, ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Tem um excelente parada da diversidade. E lembre-se, no fim, o amor vencerá o ódio. Lula livre! Um beijo! Muito bem, Jessé!